Bom dia, bom dia Mega Maratona Rio Itapanhaú Primeira edição Com 21km Da vista linda Até o forte Vem QP Eu vou acompanhar o pessoalzinho no final, tá? QSL? QSL, meu barco será o da frente Renan, pode ficar no barco do meio, QSL Entre eu e o Rodrigo Pra ficar no meio, então, é isso? É, Nil, ô Rodrigo Fica no final O Renan vai ficar no meio, QSL Entre eu e você Copiou, Renan? QSL, QSL Copiou, Renan? Quer descer? Ortega, dá um RPC pra mim aí, por favor Eu não copiei Seu barco será o do meu, QSL O barco ficará na frente E o do Rodrigo lá atrás, QSL Vai ficar aí no meio da prova Positivo Positivo, copiado Onde está você? Rodson Tira uma foto Rodson Meu irmão, meu irmão Oi, seu irmão? Tudo bem? Oi Olha o do brejo aqui, ó Pescador de Tainha aqui, ó Aí ó, como é que tá do brejo? Ó, como é que tá do brejo? Esse é o clima Os primeiros chegam antes Os primeiros chegam antes Preparação pra largada Ô, Zéiga, escuta Eu queria pegar as bandeiras Pra atribuir nos barcos Depois que largar Você consegue parar aqui na rampa pra pegar as bandeiras? Positivo, positivo Positivo, positivo Positivo, positivo E deu a lagada A mega do rio Itapanhaú Isso aí galera tá valendo 21 quilômetros E aí